Quando Denzel Washington subiu ao palco do Kodak Theater 24 de março de 2002, na cerimônia do Oscar para apresentar Sidney Poitier, ele sabia que aquele momento estava repleto de significados. Denzel Washington não estava apenas prestando homenagem a um homem cujos passos ele vinha seguindo há muito tempo. Poitier estava ali para receber o seu Oscar honorário em reconhecimento por sua carreira brilhante e pioneira. Com sua própria indicação naquela noite, pelo thriller policial Dia de Treinamento, Washington estava pronto para seguir Poitier como o único negro a ganhar o prêmio de ator principal. Antes do Sidney, os atores afro-americanos tinham que assumir papéis coadjuvantes em filmes de grandes estúdios que eram fáceis de cortar na edição final em certas partes do país. Disse Washington então com 47 anos antes de trazer o Sidney ao palco. Mas você não poderia cortar o Sidney Poitier de um filme do Sidney Poitier. Ele era o motivo de um filme ter sido feito. Poitier foi o primeiro ator afro-americano a ter seu nome acima do título. Poitier era um homem íntegro. Ele era único. Depois da vinheta, vamos falar da vida e da carreira de Sidney Poitier. Um mestre. Com muito carinho. Olá, eu sou Wagner e este é o Director's Cut. Sidney Poitier foi o primeiro artista negro a ganhar o Oscar de melhor ator principal por Uma Voz nas Sombras, de 1963, e que abriu o caminho para toda uma geração de atores negros no cinema. Em Adivinha Quem Vem Para Jantar, de 1967, Poitier interpretou um jovem médico que namorava uma mulher branca. Na época, Poitier era um dos atores mais bem pagos de Hollywood e uma das maiores bilheterias do cinema americano, juntamente com Richard Burton, Paul Newman, Lee Marvin e John Wayne. No entanto, a questão racial não permitia que Hollywood o colocasse como um ator romântico apesar de sua boa aparência. Em Acorrentados, de 1958, uma fábula racial que o estabeleceu como astro e lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator, ele foi um prisioneiro em fuga. Em 1967, Poitier apareceu em três dos filmes de maior bilheteria de Hollywood e que o elevaram à categoria de astro de primeira grandeza. No Calor da Noite o colocou ao lado de Rod Steiger como um detetive indolente e fanático com quem Virgil Tibbs, o detetive da Filadélfia, interpretado por Poitier, deve trabalhar em uma investigação de assassinato no Mississipi. Em Almestre com Carinho, ele era um professor preocupado com o futuro dos jovens em uma escola secundária problemática de Londres. E em Adivinha Quem Vem para Jantar, um filme que quebra o tabu sobre um casal interracial, ele interpretou um jovem médico cuja raça testa os princípios liberais de seus futuros sogros, interpretados aqui por Spencer Tracy e Catherine Hepburn. Sidney Poitier nasceu em Miami, Flórida, no dia 20 de fevereiro de 1927. Era filho de agricultores pobres que plantavam tomates nas Bahamas, que na época ainda era uma colônia britânica. Ele nasceu prematuro de sete meses, quando seus pais viajavam para a Flórida para vender a produção de tomates. E Poitier acidentalmente se tornou cidadão americano quando sua mãe deu à luz inesperadamente. Poitier, o caçula dos sete filhos do casal, e seus pais permaneceram em Miami por mais três meses, com medo de que o pequeno Sidney não sobrevivesse à viagem de retorno para as Bahamas. Os avós de Poitier foram escravos no Haiti, de onde fugiram para as Bahamas e lá formaram família. O sobrenome Poitier era do proprietário da fazenda onde seus avós trabalhavam, e todos os escravos recebiam o sobrenome de seus donos. Ele cresceu no pequeno vilarejo de Cat Island, nas Bahamas, e viu um filme pela primeira vez aos 11 anos de idade, quando seu pai se mudou com a família para Nassau. Desse ponto em diante, ele decidiu que queria ser ator. Ele teve pouca educação formal, e aos 15 anos foi enviado para Miami para morar com seu irmão, a fim de evitar uma tendência crescente à delinquência. Nos Estados Unidos, viveu o abismo racial que dividia o país, um grande choque para um garoto que ainda não entendia por que sua cor era um problema. Aos 18 anos, ele foi para Nova York, fez trabalhos braçais e dormiu no banheiro de um terminal de ônibus. Uma breve passagem pelo exército como trabalhador em um hospital de veteranos, foi seguida por mais empregos braçais no Harlem. Depois da passagem pelo exército, enquanto trabalhava como lavador de pratos, Poitier respondeu a um anúncio de emprego colocado pelo American Negro Theater em busca de atores. Ele fez o teste, mas seu desempenho, marcado por seu forte sotaque, não foi bem sucedido. Ele começou a ouvir rádio para aperfeiçoar seu inglês, fez o teste novamente e foi rejeitado mais uma vez, mas convenceu a empresa a contratá-lo como zelador. Ele se tornou substituto e acabou virando amigo de um colega de classe, futuro ator e ativista Harry Belafonte. Poitier dedicou os seis meses seguintes para superar seu sotaque e melhorar suas habilidades como ator. Em sua terceira tentativa, ele foi aceito e finalmente conseguiu uma chance de atuar em um pequeno papel de uma produção na Broadway. Seu primeiro papel no cinema foi como um figurante no filme Cépia Cinderela, de 1947. No final de 1949, ele teve que escolher entre papéis principais no palco ou uma oferta para trabalhar com o produtor Daryl Zeno, que no filme O Ódio é Cego, de 1950. Naquele que foi o primeiro grande filme a apresentar um ator negro no papel de um profissional inteligente, Poitier interpreta um jovem médico recém-chegado que é confrontado por um paciente racista, interpretado pelo Richard Widmark. Durante algum tempo, ele atuou em filmes menores, até que interpretou Gregory Miller, a jovem rebelde de Sementes da Violência. Ele brilhou no papel de um aluno problemático, mas talentoso musicalmente, que estudava em uma escola secundária. O filme de 1955 foi dirigido pelo diretor Richard Brooks. Sementes da Violência, onde ele atuou ao lado de Glenn Ford, foi um grande sucesso e abriu as portas de Hollywood para o jovem Poitier. A partir dali, ele participou de vários filmes de destaque, como O Sangue Sobre a Terra, Meu Pecado Foi Nascer, onde atuou ao lado de Clark Gable, e o ótimo O Sol Tornará Brilhar. Em 1958, com Acorrentados, ele se tornou o primeiro ator negro indicado ao Oscar, e em 1963, Poitier finalmente ganharia o prêmio por Uma Voz nas Sombras. Esse prêmio veio 24 anos após Hatt McDaniel vencer o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante por E o Vento Levou, em 1939. Em Acorrentados, ele juntou-se a Tony Curtis para contar a história de dois prisioneiros, um branco e um negro, forçados a conviver durante uma fuga enquanto estão algemados. O filme foi sucesso de público e crítica, e Poitier e Curtis foram indicados ao Oscar de Melhor Ator. Eles perderam para David Niven, que ganhou pelo filme Vidas Separadas. Ele recebeu o Oscar de Melhor Ator em 1964, por seu papel de um faz-tudo, que ajuda freiras da Alemanha Oriental a construir uma capela no belíssimo Uma Voz nas Sombras. Como o primeiro afro-americano a ganhar o Oscar de Melhor Ator na categoria principal, ele permaneceu o único até Denzel Washington receber o seu em 2002, pelo seu papel em dia de treinamento. Nesta mesma cerimônia, Poitier recebeu um Oscar honorário, em reconhecimento por suas notáveis realizações, como artista e como ser humano. O prêmio, como se sabe, foi entregue pelo Denzel Washington. Em 1963, ele participou ativamente das marchas pelos direitos civis, que eram lideradas pelo Martin Luther King. Junto a Poitier estavam seus amigos atores Ruby Dee e Harry Belafonte, que haviam sido incluídos na lista negra do macartismo. Depois de seu Oscar por Uma Voz nas Sombras, Poitier ficou mais de um ano sem ser chamado para outro papel no cinema. Ele só voltaria a trabalhar em 1965 no filme O Caso Bedford. Em 1966, ele atuou no filme pelo qual ele é mais lembrado, principalmente no Brasil. No papel do professor de almestre com carinho, Poitier não só conseguiu um grande sucesso, mas também ajudou a eternizar a música tema To Serve With Love, na voz da atriz e cantora Lulu. Em 1969, Poitier se juntou a Paul Newman, Barbie Streisand, Steve McQueen e Dustin Hoffman para lançar uma produtora independente. Nessa produtora, ele começou ampliando seus talentos para escrever roteiros e Dallet partiu para se tornar também um bom diretor de filmes. Apesar de atuar em grandes sucessos como No Calor da Noite e Ao Mestre com Carinho, o trabalho do Poitier nesse período recebeu uma boa dose de críticas negativas. O filme Adivinhe Quem Vem para Jantar, de 1967, foi lançado quando a história do cinema americano estava à beira de uma revolução estilística. Filmes como Easy Rider e A Primeira Noite de um Homem, dentre outros, faziam Adivinhe Quem Vem para Jantar parecer datado e antiquado. Poitier, por sua vez, também era responsável por interpretar personagens idealizados, cheios de virtudes e sem nenhuma fraqueza moral aparente. Para Poitier, os anos 1970 foram um período relativamente nativo. Uma época em que o Blaxploitation estava com força total, com super-heróis espertos e arrogantes como John Shaft. Os dramas sérios de Poitier estavam fora de moda, e ele se retirou para as Bahamas no início da década para refletir e recarregar as baterias. No início dos anos 1970, Poitier foi trabalhar atrás das câmeras. Ele fez sua estreia na direção com o faroeste Um por Deus, Outro pelo Diabo, em 1972, ao lado dos amigos Harry Belafonte e da Robby D. Poitier dirigiu Belafonte novamente em Aconteceu num sábado de 1974, onde se juntou ao comediante Bill Cosby. Poitier deixou de atuar durante grande parte dos anos 1980. Neste período, ele dirigiu a comédia de sucesso da dupla Gene Wilder e Richard Pryor, Loucos de Darnot. Logo em seguida, ele dirigiu Hank Bank e uma dupla em Apuros novamente com o Gene Wilder, que desta vez trabalhou com sua esposa, a Gilda Radner. No final dos anos 1980, Poitier voltou a atuar, aparecendo em vários filmes de sucesso. O primeiro deles foi o ótimo Atirando para Matar, onde Poitier atuou ao lado do Tom Berenger e mostrou que ainda estava em ótima forma. Em seguida, sob a direção do Richard Benjamin, ele fez Espiões Sem Rosto, onde o Poitier atuou ao lado do talentoso River Fenix. Ele teve outra atuação memorável no filme Quebra de Sigilo, novamente com o River Fenix, e que contava também com a presença do Robert Redford. Logo depois, aceitou reprisar o papel do professor numa produção para a TV de El Mestre com Carinho 2, e fechou o ciclo de filmes de ação com O Chacal, onde também teve mais uma boa participação, ao lado do Bruce Willis e do Richard Gere. Nos anos 2000, Poitier aposentou-se efetivamente da atuação nas telas, mas permaneceu criativamente produtivo. Publicou a autobiografia A Medida de um Homem, em 2000, e logo em seguida mais dois livros, Uma Vida Além da Medida, Cartas para Minha Bisneta, em 2008, e por fim o elogiado Montaro Kane, em 2013. Em 2009, o presidente Barack Obama concedeu ao Poitier a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior honraria civil do país e na ocasião ele afirmou, O Sidney Poitier não faz apenas filmes, ele cria monumentos, monumentos de excelência artística, monumentos do progresso da América. Poitier continua a prestigiar a carreira e as amizades que ele engariou ao longo de quase sete décadas em Hollywood. Ele é uma figura respeitada pela sua postura ética e sua coragem para enfrentar as lutas que a vida colocou em seu caminho. Em 2014, Poitier voltou ao Kodak Theater, dessa vez para entregar o prêmio pela carreira do Harry Belafonte, seu amigo de longa data. Ainda em 2014, ao lado da Angelina Jolie, ele participou da entrega do Oscar de melhor diretor ao Afonso Cuaron pelo filme Gravidade. Foi a última vez que o Poitier esteve presente a uma cerimônia do Oscar. Poitier serviu como embaixador das Bahamas no Japão de 1997 até 2007. Como Poitier nasceu prematuramente, a sua mãe, preocupada com a sua saúde, procurou um místico que disse a ela Fique tranquila, seu filho será um homem honrado, terá vida longa e caminhará com reis. E como previsto, foi exatamente isso que aconteceu. Ele continuou a inspirar as mentes de jovens talentos para as artes cênicas e para a vida, assim como ele já havia feito em um pequeno filme de 1966, que permanece na lembrança de todos aqueles que são jovens de coração. Depois de viver uma vida longa, plena e produtiva, Sidney Poitier nos deixou no dia 6 de janeiro de 2022, aos 94 anos. Este vídeo é dedicado ao mestre Sidney Poitier, com muito carinho. Eu sou o Wagner e este é o Director's Cut. Se gostou, deixe um like e se inscreva para ajudar o canal. Obrigado por assistir. Adeus.